Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais ouvi a flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Levanador pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Na mesma mão eu tive peito de sorrir Tive jeito de me abrir Ando louco de saudade Saudade, saudade, saudade Que louca por você Ando louco de saudade Saudade, saudade, saudade Que louca por você Bem explicadinho Tempo voa E não perdoa Só magoa Solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha e vão se a gente chora É, tem saudade Até se atreve voltar atrás A velha frase Que o vento leve Ela é até breve Não é até breve não Nunca mais Nunca mais ouvi falar Amor Nunca mais eu vi a flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Levanador pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Ah, meu amor Eu tive peito de sorrir Tive jeito de me abrir Ando louco de saudade Saudade, saudade, saudade Saudade, saudade, saudade Saudade, boa Ai, que louca por você Fora da mídia Bem baixinho Se o tempo voa Não perdoa Só magoa Solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha e vão se a gente chora É, tem saudade Até se atreve Voltar atrás A velha frase Que o vento leve E o vento é breve não Nunca mais Nunca mais ouvi falar Se apaga, bordo De amor Nunca mais ouvi falar 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 Nunca mais ouvi falar